Nos criolos Nos nasirei, nos criarei, na tu me morarei, no zarenghi Nos nasirei, nos criarei, na tu me morarei Rosuro, tu mamuroso, abrazo na me cintura Ja te calorece, mare por ti, mare por ti Miogeta monanera, nos aramei Nos nasirei, nos criarei, na tu me morarei, no zarenghi Nos nasirei, nos criarei, na tu me morarei De coração, esse é mais por ti Eu vi desacerto uma paixão Segurando peletera, mare por ti Mare por ti, miogeta monanera Jiridang, jiridang Rabidang, rabidang Jiridang, jiri jiridang Rabidang, rabidang Jiridang, jiri jiridang Rabidang, rabidang Jiridang, jiri jiridang Rabidang, rabidang Já coração, esse é mais por mim Eu vim desde certo uma paixão Se Gona, duas, cor centenas Mais você, minha ghetra, pode ser Giridave, giridave Rabidave, rabidave Giridave, giridave Rabidave, giridave Rabidave Giridave, giridave Rabidave, ravidave caus Bureau de Guinness Obrigado.